Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cisbrasil, bem pertinho da rodoviária. Confira as principais cotações do agronegócio. O arroz para parboelizado abriu a semana em R$ 51,00, o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco em R$ 52,00, o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 5,20 e a vaca gorda em R$ 4,60 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Fique ligado na programação.